Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente pra vocês Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando o cachê de Ana Catarina e de Manuel Gomes, caneta azul Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcado como é a letra Roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, nós sabemos que Ana Catarina foi uma das maiores revelações do Arrocha Agora em 2019 E Manuel Gomes foi um artista que foi revelado que muita gente não gosta Mas enfim, vão ter que aguentar porque Manuel Gomes está fazendo a diferença Porque o cara velho, tá demais Então hoje eu vou mostrar o cachê dele e de Ana Catarina aqui pra vocês Mas esse primeiro, não sei se eu trago de Manuel Gomes Não sei se eu trago de Ana Catarina Vou trazer logo de Ana Catarina pra vocês Manuel Gomes é um cara que tá demais Então Ana Catarina também tá, mas vou trazer logo de Ana Catarina Pois é rapaziada, vamos deixar logo aqui uma música de Ana Catarina Porque Ana Catarina canta muito Ah, e outra coisa eu queria deixar claro aqui pra vocês Antes que a gente vai no comentário falar Emerson, fila da... Você não sabe de cachê nenhum tal Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês passarem onde foi que eu tirei essa fonte, tá? Vou repetir de novo Vou deixar o link na descrição De onde eu tirei esse cachê pra vocês passarem lá E poder conferir pra não dizer que eu tô mentindo aqui, ok? Então vamos lá, uma música de Ana Catarina Depois eu trago o cachê aqui pra vocês Pois é minha rapaziada, você tem que desembolsar de 20 a 40 mil Pra levar Ana Catarina pra sua cidade Aí vai vir gente Pô Emi, se você tá mentindo, tá? Então eu vou deixar o link na descrição Pra vocês passarem lá e conferirem de onde foi que eu tirei essa fonte, tá? Então gente, e também outra coisa Isso é de grandes eventos Tem eventos aí que não chega nem isso Porque nós sabemos que tem casa de show Que cabe aí mil pessoas Cada pagante paga 30, 40 reais Como é que o empresário lá dentro da casa de show Vai pagar 50 mil pra um cantor Então isso vai depender muito de eventos Outro cachê é desse cara Eu vou largar de ser besta Vou arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher no cano fazendo assim Deixa a música dele aí pra vocês verem Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada com minhas letras Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcada E o cachê de Manuel Gomes, o cara da caneta azul Tá custando em torno de 20 mil reais, hein? Tá uma bala, hein? Pra quem começou esse dia, Manuel Gomes tá, ó Mas assim, é muito merecido o cachê de Manuel Gomes Porque é um cara humilde, cara E assim, ele merece isso e muito mais Eu torço aqui pelo Manuel Gomes, cara Porque assim O cara vem de baixo Humildade total Muita gente vai nos comentar Comenta muita bobagem E assim, eu não falo isso não Porque eu acho que chega a ver de todo mundo E a vez dele chegou Então ele tem que aproveitar o máximo A gente sempre vai falar, vai criticar e tal Mas Manuel Gomes tá com tudo Assim, gente, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dá o like Se inscreva no canal e ativa as notificações Que é pra você se lembrar toda vez Que eu posso dar vídeo relacionado a uma rocha E a rochadeira Dá o like aí Se você gostar da música Caneta Azul Quem gostar da música Caneta Azul Dá o like aí Vamos fazer assim, beleza? Eu quero bater uma meta aí De 500 likes nesse vídeo Então Muito obrigado E até o próximo E até o próximo E até o próximo